Hoje a Band está em festa! Nessa noite a cidade de São Paulo ganha um novo cartão postal. A Torre Maria Helena Mendes de Barro Saad. Essa que você vê aí agora está apagada, mas que daqui a pouquinho vai estar irradiando luz no céu da cidade de São Paulo. E quem vai dar início à cerimônia de inauguração da Torre é a Miss Universo Jimena Navarrete. Ela que venceu o concurso em 2010, vai participar da edição 2011 e passar a faixa para a próxima Miss Universo. O evento será transmitido com exclusividade pela Band no dia 12 de setembro. Fique ligado, hein? E agora vamos à Nova Iorque! Olá Brasil! Eu sou Jimena Navarrete, da Miss Universo 2010. E volvo agora para o grande momento da noite de hoje. Por isso, eu estou aqui, desde Nova Iorque, no Central Park, com uma tableta em minhas mãos. E é desde aqui que vou regalar, junto com o grupo Bandeirantes, os brasileiros, especialmente os paulistanos, com um show de iluminação projetada para fazer que a cidade de São Paulo brilhe ainda mais. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada, Sônia. O sol está tudo preparado para você não perder nada e ter visão privilegiada da nova iluminação da Torre da Band. Assim que as luzes estiverem acesas, a noite de São Paulo vai se transformar. São 212 metros de altura, iluminados com tecnologia de ponta. O sistema oferece mais de 6 mil combinações de cores. É o novo cartão postal que a Band oferece para a cidade. E chegou a hora de contemplar esse fascinante, admirar esse fascinante show de luzes. A inauguração da Torre Maria Helena Mendes de Barros Saad. A única torre do Brasil a ter uma iluminação realmente artística. Uma torre radiante que emite luz de dentro para fora. E a contagem regressiva começa agora. E a contagem regressiva começa agora. E a contagem regressiva começa agora. Veja só, portanto, essas belas imagens da torre. São o presente da Band, que acaba de inaugurar o novo cartão postal de São Paulo. Aos poucos, as luzes vão preenchendo a torre. Vocês acabaram de ver um efeito que é o carrossel, o carrossel de cores, que iluminam o topo da torre. Um carrossel multicolorido, onde está a antena da Band, no alto da torre. A torre agora está irradiando essa luz branca, simbolizando a paz. E agora o efeito da luz que cai e sobe pelos 212 metros da torre. Agora, de baixo para cima, a luz vai preenchendo a nossa torre, para depois esvaziar. E esse é um efeito lindo, que vai acontecer várias vezes durante a noite. E esse é um efeito lindo, que vai acontecer. Agora, a cor azul, que representa o futuro, o espaço, a cor metálica, que é possível graças a lâmpadas de vapor metálico azul. A partir de hoje, quem estiver na capital paulista vai poder prestigiar a nova paisagem noturna. Uma obra de arte com 212 metros de altura e até 6 mil combinações de cores. Os refletores utilizados são de última geração. E são quase 30 mil lâmpadas LEDs programadas para oferecer um show de luzes na maior cidade do país. E são quase 30 mil lâmpadas de luz. E são quase 30 mil lâmpadas de luz. Linda, dinâmica e colorida do jeito que São Paulo merece. Essa é a primeira torre de transmissão de TV com uma iluminação artística. E qual será então, hein? A impressão dos nossos convidados que acompanham de pertinho a nova iluminação da torre. Vamos então conversar com o Sérgio Gabriel. Isabela, o céu de São Paulo está mais colorido e mais bonito. Aqui na Avenida Paulista, quem olha a torre, vê um verdadeiro espetáculo. Algumas pessoas que estavam passando por aqui, circulando por aqui, na hora que a torre foi iluminada, fizeram uma cara de espanto, uma cara de admiração. No caso do Luiz, o Luiz é advogado e há três anos você trabalha aqui na Avenida Paulista, né? O que você achou, Luiz? Ficou muito bom, a iluminação está espetacular. Eu acho que vai ajudar bem aqui o pessoal que passa aqui sempre e quebrar um pouco do trânsito aqui. Quebra um pouco a paisagem aqui, que é essa paisagem pesada do trânsito da cidade. Isso mesmo, vai quebrar bem o cinza aqui de São Paulo e ajudar aqui quem passa, quem está na região. Você é casado ou solteiro? Ah, eu sou solteiro. Você sabe que a torre, ao longo do tempo, ela vai mudando. Não só ela ilumina a cidade, como ela interage com a cidade. Então, a torre, dependendo da data comemorativa, ela pode mudar a iluminação dela. E uma das datas, uma das primeiras datas em que a torre vai ganhar uma iluminação especial, é justamente o dia dos namorados, que é o dia 12 de junho. Nós voltamos agora com você, Isabela Camargo. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco, então, nós vamos falar mais sobre esse novo cartão postal de São Paulo. Enquanto isso, aproveite para participar dessa festa. Você que está em casa, consegue ver a torre da sua janela? Então, mostre o seu talento, divida a sua visão conosco. Solte a criatividade e tire uma foto, mostrando como você vê a torre da Band. Depois, é só entrar no site eband.com.br e seguir as instruções para enviar a foto. As melhores fotos serão publicadas no portal da Band. Então, mostre a sua visão da torre de um jeito original, participe e até já! Band ilumina! Estamos de volta nessa noite de festa em que a Band inaugura a nova iluminação da Torre Maria Helena Mendes de Barro Saad. Esse show de luzes, que foi projetado para deixar o monumento de cara nova, já faz parte da paisagem noturna de São Paulo. E nós vamos conversar agora com a repórter Sônia Blota, que acompanhou de pertinho esse momento especial. Sônia! Isabela, e aqui, dessa vista privilegiada do Hotel Renaissance, foi um momento de muita emoção. Eu converso agora com Antônio Jacinto Matias, que é o vice-presidente da Fundação Itaú, parceira da Band. O senhor ficou emocionado também. Acho que todos nós ficamos muito emocionados. Este presente que a Band traz para a cidade de São Paulo, tornando-a cada vez mais bonita, e acho que nós precisamos de uma cidade bonita, mostra o quanto a Band está comprometida. E nós da Fundação Itaú Social, nós da marca Itaú, que sempre teve associada a São Paulo, comemoramos juntos. É uma coisa muito bonita. Acho que a cidade vai ficar mais alegre. E é isso que nós precisamos, acreditar na nossa cidade e gostar dela. Muito obrigada, senhor. Voltamos com você, Isabela. Obrigada, Sônia. Bem, você que está em casa consegue ver a torre da sua janela? Então aproveite, porque ainda dá tempo de participar dessa festa. Basta tirar uma foto com a sua visão original da torre e enviar para o site da Band. É só entrar no site eband.com.br e seguir as instruções para enviar sua foto, compartilhar sua visão conosco. Solte a sua criatividade e não deixe de participar. Logo após a transmissão, as melhores fotos serão publicadas no Portal da Band. Legenda Adriana Zanotto Enquanto você aprecia essas imagens aéreas da torre, a gente se despede saudando os paulistanos que acabam de ganhar um novo cartão postal e todos que acompanharam esse grande evento. A partir de hoje, quem passar pelo local deve ficar atento ao avistar a torre, que estará sempre irradiando um show de luzes diferente, especialmente nas datas comemorativas. E lembre-se que todos os dias, ao anoitecer, ela vai exibir uma marca luminosa ao início de cada hora. Um verdadeiro espetáculo a céu aberto. Um presente do tamanho que São Paulo merece. Para lembrar que a Band pode, a qualquer hora, em qualquer lugar, estar com você. Boa noite! Boa noite! Música 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 Música